Olá meus amados, hoje é dia 11 de dezembro de 2020, sexta-feira da segunda semana do Advento E é uma alegria estar aqui compartilhando com você o Santo Evangelho e deixando que as palavras de Jesus Cristo toquem em nosso coração Nós precisamos delas, nós precisamos da luz do Evangelho em nossas vidas, nós precisamos aprender todos os dias alguma coisa nova E quando a gente entra em contato com esse Evangelho, nós temos que sair pessoas novas, algo tem que mudar dentro de cada um de nós Nem que for só uma coisinha assim, mas alguma coisa tem que ser diferente Iniciemos a partilha do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Hoje o Evangelho está em Mateus capítulo 11, os versículos do 16 ao 19 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus às multidões Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças Que gritam para os colegas dizendo Tocamos flauta E vós não dançastes Entoamos lamentações E vós não batestes no peito Veio João Que não come nem bebe E dizem Ele está com um demônio Veio o filho do homem Que come e bebe E dizem É um comilão e beberrão Amigo de cobradores de impostos e de pecadores Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras Palavra da salvação Glória a vós Senhor Jesus compara a geração que estava ali ouvindo o que ele dizia Mas tudo a ver com a geração também de hoje Porque hoje em 2020 nós ainda encontramos pessoas que são insatisfeitas Então o que Jesus está criticando aqui entre aspas O pessoal daquela geração E também o de hoje Cada um de nós Porque eu faço parte dessa geração também Ele está dizendo que Veio João Batista João Batista vivia no deserto Ele não comia carne Ele só comia gafanhoto Se alimentava de mel Ele andava com peles de camelos Ele vivia uma vida regrada Uma vida de penitência mesmo Por quê? Porque ele buscava essa penitência na vida dele E ele anunciava que o Messias estava chegando Então ele era uma pessoa diferente dos outros Porque ele sabia que Jesus Cristo viria E ele anunciava essa chegada de Jesus E ele levava isso muito a sério Tão a sério Que ele se isolou no deserto Que ele não comia carne Que ele se alimentava de mel silvestre De gafanhotos Que ele vivia com roupas de camelos Com peles de animais E aí as pessoas olhavam para ele Vivendo essa vida tão austera Tão rígida E diziam Ah, ele é um louco Um louco que mora lá no deserto Que faz jejum Que não se alimenta Que vive, né Anunciando a chegada de um Messias Então criticavam João Batista Pelo modo dele de ser Aí vem Jesus Jesus ele senta para comer com as pessoas Ele vai na casa das pessoas, né Ele come Ele bebe Tanto é que a gente vê em várias passagens Ele foi num jantar na casa do Levi Que era o cobrador de impostos Ele foi na casa do Zaqueu Cear com Zaqueu Que era também O chefe dos cobradores de impostos, né Pecador público Então a gente vê Jesus Ele vai até os pecadores Ele se mistura com as pessoas Ele não vive isolado Mas pelo contrário de João Batista Ele está no meio daqueles Que precisam da presença dele Ele se veste com roupas, né Com túnicas Ele come, ele bebe O que tem para ele comer e beber E aí as pessoas criticam Jesus Então ou eles criticam Porque um faz o jejum Vive no deserto Ou então o outro porque come Porque bebe Então ninguém está satisfeito Isso não lembra alguém? Tipo eu Você A geração de hoje Por quê? Porque Deus faz coisas maravilhosas Na nossa vida E a gente fala assim Ai, Deus nunca me ouve Deus não me escuta Eu rezo, rezo, rezo E nada do que eu peço Deus faz acontecer Na minha vida Então a gente conhece pessoas Que só reclamam, reclamam, reclamam Aí Deus vem E dá a vida para a pessoa Deus está lá na igreja Esperando a pessoa Em forma de eucaristia Deus derrama tantas graças Tantas bênçãos E a pessoa não enxerga E só reclama Sendo que nós temos muito mais A agradecer Do que a pedir Então Jesus Ele está nos mostrando Que nós temos que ter o coração Aberto a receber O que Deus nos dá E sermos alegres E agradecidos por isso E não vivermos Uma vida de reclamação Como essa geração Que Ele fala aqui no Evangelho Que só sabiam reclamar Nós encerramos com as orações Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Amém